Música 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 Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Cantemos com muita alegria Dizendo que só o Senhor é Deus Com certeza a oração De eu dar e responder Porque nós faremos a sua amor Pelo poder de Deus Nosso exército de faraó Porém no mar crescer E a cantão de Senhor Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Cantemos com muita alegria Dizendo que só o Senhor é Deus Dizendo a oração O Senhor é Deus Dizendo que só o Senhor é Deus O Senhor é Deus Obrigado.